Crer além da visão. Essa é uma necessidade que nós temos. Os vencedores são aqueles que conseguem crer além da visão. E, para introduzir essa mensagem, eu vou começar falando um pouco, claro, de visão. E eu quero trazer para você dois tipos de... duas formas que a gente olha e duas maneiras que a gente pode ver a visão. Eu quero falar contigo de duas, simplesmente. Visão é um assunto em moda. Hoje fala-se divisão empresarial, divisão corporativa, divisão sistêmica. Enfim, divisão, divisão, divisão. Mas, quando a gente fala de visão primariamente, a gente pensa na nossa visão biológica. A gente lembra dos nossos olhos. A gente entende... Se chega para uma criança, a visão vai apontar para o seu olhinho, porque ele sabe que ali está a porta de entrada. Nós temos olhos, que são, na verdade, as portas de entrada para a informação, para a nossa percepção visual. Você consegue captar a luminosidade com a sua retina, ela transforma aquela energia luminosa em impulso nervoso, vai através do nervo óptico lá para o cérebro, faz a interpretação daquilo, e você tem uma percepção visual que nada mais é do que a sua visão. É a nossa visão primária, uma visão simples, uma visão fácil de se entender, mas uma visão que todos sabem é limitada, ou seja, eu só consigo ver até aquela parede, não consigo ver daqui, desse espaço, a não ser que eu tenha uma superfície que seja transparente, eu não consigo ver o que está além. Um outro tipo de visão que eu quero falar com vocês é uma visão de mundo. Eu classifiquei como visão de mundo uma visão abstrata, uma visão subjetiva, que, na verdade, ela é formada por um conjunto de valores que eu e você temos, por coisas que nós aprendemos, por bagagens de experiência que nós vamos adquirindo durante a vida, e aí tem a ver com educação, tem a ver com cultura, tem a ver com o ambiente social que você vive. Você tem uma visão de mundo. Na verdade, eu estou falando aqui não de uma visão física, mas uma percepção que te faz reagir dessa ou daquela forma. É algo muito mais subjetivo do que a visão biológica. Para você entender melhor essa visão de mundo, eu quero contar para você uma história. determinada ocasião, uma jovem, ela chega para fazer um voo, chega com algumas horas de antecedência no aeroporto, tinha muito tempo para esperar, e ela, antes de se sentar, depois que fez seu check-in, ela compra um livro e também compra um saco de biscoito para passar o tempo. Vou ler um pouquinho, vou me distrair, o tempo vai passar, e ela compra um saco de biscoito para, durante aquele processo de leitura, completar a bênção final. Com certeza, ela era parecida comigo. Então, ela gostava de biscoito. Mas, a verdade é que ela começa a ler com o seu biscoitinho do lado. Ela começa a ler o livro que comprou, já sentada na sua patrona, e senta um cara, uma pessoa, um homem, do lado da cadeira onde estava o biscoito. E ela vai, começa, o cara senta, começa a ler uma revista, aí ela lendo um livro de um lado, o cara lendo a revista do outro, e ela vai, abre o saco de biscoito, e ela pega um biscoito e começa a comer. E, de repente, do lado de cá, esse cara que está aqui, o cidadão, que chega lá, ele pega um biscoitinho e começa a comer também. E, de certa maneira, aquela mulher não reagiu, não teve uma reação prática, mas ficou indignada com aquilo. E ela começou a pensar, cara, se eu estivesse num daqueles dias, eu ia fazer um escândalo, e esse cara nunca mais ia pegar biscoito de ninguém. Esse cara nunca mais ia causar esse tipo de constrangimento para ninguém. Mas eu vou me manter tranquila, eu não vou reagir. E ela ficou parada. E a cada biscoito que ela pegava, o cara pegava um biscoitinho. E ela foi ficando chateada, ela foi ficando nervosa, ela foi ficando enfurecida, e mais um biscoito, e o cara também pegava mais um biscoito. E chegou já no final do saco, duas pessoas comendo um saquinho de biscoito, foi rápido, né? Chega ali no final, ela percebe que só tinha um biscoito no saco. E aí o cara, olhando, e olhou para ela, e o tempo passou, e ficou um esperando o outro. E ela, ah, eu quero ver o que esse cara vai fazer agora, pensando tudo isso no campo do pensamento. E, de repente, ela percebe que aquele cara vai, mete a mão no saco de biscoito, corta o biscoito no meio, come a metade do biscoito, e deixa a outra metade para ela. O tempo passou, já era a hora de embarque, e ela saiu dali furiosa, indignada, com raiva pela cabeça, xingando Deus e o mundo, mas não fez nada com o cara. Ela saiu dali transtornados, mas não fez nada com o cara. Foi, embarcou, chegou no voo, sentou-se confortavelmente na sua potrona, e quando ela entra e pega a sua bolsa para retirar o seu óculos, ela se choca e se depara com um saco de biscoito que ela havia comprado. Moral da história, uma visão distorcida sobre o que quer que seja, tende a nos fazer concluir e a decidir de maneira equivocada. Na verdade, ela estava comendo o biscoito do cara. Ela abriu o saco de biscoito do cara. E ela estava indignada com o cara. O biscoito dela estava lá. Ela não percebeu que tinha deixado o saco de biscoito na bolsa. e tudo aquilo que ela estava querendo fazer, esfolar o cara, esganar o cara, bater no cara, ela estava fazendo por uma visão distorcida, que não era a realidade, mas que para ela, aquela era a visão de mundo, era a visão do contexto. Já não havia mais tempo para ela se desculpar. Óbvio, ficou constrangido. Já não havia mais oportunidade de se retratar com aquela pessoa, porque o cara não pegou aquele voo. e ela trouxe aquilo como experiência. Pensando em visão distorcida, pensando em coisas que são distorcidas pelas circunstâncias, eu me lembro, por exemplo, daquela primeira geração de israelita, os israelitas próximos ali, na proximidade da terra de Canaã, e eles vão espiar a terra. São lançados a espiar a terra. Deus fala, Moisés, manda esses caras olharem a terra. E quando chegam ali, eles são completamente envolvidos pelas circunstâncias, de modo que temeram, de modo que não focaram onde deveriam focar, deixaram de espiar a terra prometida, a terra abençoada, a terra que manda leite e mel, e prenderam-se. Foram aderidos pelas circunstâncias. Por conta disso, toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, deixou de entrar na terra prometida. Morreram no deserto. E o que Deus tinha para eles ali, naquele momento, era a bênção. Era a terra da promessa. Deus tinha a materialização da promessa, naquele momento, naquele instante, mas por conta de terem agora uma visão distorcida, apenas limitados ao que estavam vendo, não creram na promessa, perderam a bênção, e acabaram não sendo abençoados naquele momento. O que Deus queria fazer com eles, sabe disso. Outra visão distorcida que me vem à memória é daquele cara chamado Abacuque, um dos profetas do Antigo Testamento. E Abacuque é um profeta interessante, porque ele começa o seu ministério reclamando com Deus. Era um cara que era questionador, se queixava, se queixava, se queixava. E quando Deus fala para Abacuque que o povo seria levado cativo para a Babilônia, ele começa a reclamar com Deus, começa a questionar, começa a se queixar. Ele não entendia, na cabeça dele, ele não conseguia visualizar, pela visão lógica, pela visão humana, como o povo de Deus seria levado cativo por um povo que não era nem um povo pagão. E ele chega a dizer, Deus, eu vou me colocar na minha torre de vigia para ficar esperando a resposta. Eu quero uma resposta. Eu não concordo com essa situação. Abacuque estava limitado à sua visão natural. E Deus, sem mudar absolutamente nada do que ele planejou, ele chega para Abacuque e fala o seguinte, olha, o justo viverá pela fé. E você sabe, fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de coisas que não se veem. E Deus dá essa resposta para Abacuque. E ao final da vida desse cara, quando a gente olha para o ministério do profeta Abacuque, a gente vê um homem plenamente transformado. Um homem que começa baseando o seu ministério em cima daquilo que ele podia ver, em cima daquilo que ele podia ver, da visão humana, da visão natural. E um cara agora, no final do seu ministério, amadurecido, que ele estende, amplia a sua capacidade de ver as coisas, ele diz o seguinte, olha, Senhor, ainda que a figueira não floresce, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, capítulo 3 de Abacuque, e os campos não produzam mantimento, Senhor, ainda que os currais não haja gado, ainda assim eu me alegro no Deus da minha salvação. O cara começa questionando, o cara começa uma vida com um ministério, olhando aquilo que ele podia ver, e ao final, para ele o que se via não importava mais. Deus era Deus a qualquer preço. Deus era Deus em qualquer situação. Se tiver muito, Deus é Deus. Se tiver pouco, Deus também é Deus. Ele aprendeu a vir pela fé. Ele aprendeu a olhar no campo sobrenatural e aprendeu a ser abençoado. Agora, uma visão distorcida, ela tende a nos desanimar. Ela não nos leva apenas ao equívoco, como aconteceu com a menina da história, a menina do saco de biscoito. Ela não nos leva apenas ao equívoco. Uma visão distorcida, ela tende a nos desanimar. Por isso, o apóstolo Paulo, sabiamente escrevendo à igreja de Coríntios, em sua segunda carta, ele vai dizer o seguinte, Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. O apóstolo Paulo vai ensinar para a gente sobre isso. E Paulo, ele vai dar o segredo para a gente, logo no verso 18, a continuidade dessa escrita, e ele vai trazendo para a gente que o segredo de não desanimar tem a ver muito em onde colocamos o nosso foco. Se eu coloco o foco na coisa certa, eu estou animado, eu sigo em frente. Se, no entanto, eu coloco e perco o foco das promessas, da palavra, daquilo que Deus diz a meu respeito, e começo a colocar o foco nas circunstâncias, eu vou desanimar. E Paulo vai falar o seguinte, não atentamos nós nas coisas que se veem, sim, nas que não se veem, porque as que veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Um pouquinho à frente, no capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte, andamos por fé e não por vista. Diga comigo assim, eu fui chamado para andar por fé e não por vista. Quando Paulo diz para a gente não atentar nas coisas que nós olhamos, nas coisas que nós enxergamos, Paulo não está falando aqui absolutamente para você ser alheio às coisas. Paulo não está falando para você estar alienado da situação ou do problema. Paulo não está falando aqui, ele simplesmente está falando da nossa capacidade de olhar e ver com os nossos olhos naturais. É da visão biológica que eu comecei falando com vocês. Mas, quando ele fala das coisas que a gente não consegue ver, Paulo já está falando daquela visão de muitos, Paulo já está falando de uma visão de fé, ele está falando das coisas que não são perceptíveis aos meus olhos naturais, aos seus olhos naturais, mas que são perceptíveis aos olhos da fé. Alguns pregadores vão dizer para a gente que a fé, ela é um passo no escuro. Não sei se você já escutou alguém falar sobre isso. E eu vou dizer para você que eu não concordo com isso. Essa é uma afirmação que para mim não tem validade, porque eu acho que fé, ela não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é desconhecido. Fé, na verdade, a fé sabe exatamente o seu campo, onde pisa, para onde vai, qual o seu norte. Nós temos uma promessa. Nós só temos fé porque cremos. Nós só temos fé em cima daquilo que foi dito, aquilo que está escrito. Ora, se eu tenho uma enfermidade e lembro, por exemplo, que há uma promessa na palavra de Deus dizendo que ele tomou sobre si as minhas enfermidades, que por ele eu fui curado, que ele se fez enfermar em meu lugar para que eu fosse plenamente sarado, eu posso usar fé em cima disso. A fé é fruto de conhecimento. Na época de Oséias, o povo era destruído, por quê? Porque não tinha conhecimentos. E Deus fala, o meu povo está sendo destruído porque eles faltam conhecimentos. E quando não há conhecimento, a gente não consegue andar em fé, a gente não consegue usar a fé de maneira correta. Mas muita gente desanima porque coloca o foco nas circunstâncias. E Paulo, quando ele está querendo falar para a gente, olha, por isso não desanimamos, na carta 2 Coríntios, por isso eu não desanimo, eu não estou preocupado com as coisas que eu consigo ver, Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, eu não desanimo porque eu não eu não fico, eu não coloco a minha âncora presa às situações. Ainda que o mundo exterior se corrompa, ainda que as situações não estejam favoráveis a mim no momento, ainda que eu possa estar passando por uma crise ou outra, isso vai passar. Essas coisas não podem me prender, isso não pode, essas coisas não podem me desanimar. Quando aqueles homens, voltando àqueles espias que foram colocados diante da Terra Prometida, Moisés chega e fala o seguinte, cara, vai lá, manda os espias. E a palavra que aqueles homens recebem é uma palavra de olham, vejam a Terra Prometida que o Senhor lhes dará. E foram para a Terra Prometida. Só que ao chegarem lá, eles perceberam que na Terra Prometida, que era boa, como Deus havia prometido, que emanava leite e mel, como Deus havia falado, que era uma Terra abençoada, como Deus havia dito. Ao invés de focarem nisso e voltarem, Deus falou e a Terra está ali. Nós vamos tomar posse daquela Terra. Não. Ao invés de chegarem e se posicionarem dessa forma, eles fizeram diferente. Eles olharam e falaram, caramba, essa Terra aqui tem um povo que é bom de briga, tem um povo forte, é uma Terra fortificada. Prenderam suas promessas, prenderam, se deixaram, se deixaram aderir, prenderam sua visão às circunstâncias ao invés de se prenderem às promessas. E eu vou dizer para vocês, essa é uma verdade, o lugar onde você coloca o seu foco e a maneira com que você enxerga as situações. É exatamente o que você vai experimentar. Não há maneira de você experimentar algo diferente se você não mantém o foco nas coisas certas. Não há maneira de você alcançar a bênção de Deus se você está limitado à sua visão natural. Não. Absolutamente não há maneira para isso. Então, aqueles espias chegaram na Terra, olharam, voltaram, felizes, cara, a Terra é boa mesmo, é tudo aquilo que Deus falou, o fruto da Terra está aqui, mas isso não foi suficiente para aqueles homens. E aí, os caras começaram a falar o seguinte, cara, a Terra é boa, no entanto, tem gigantes. Moisés, de fato, a Terra é abençoada, mas não apenas tem gigantes, como eles também habitam em cidades fortificadas. Nós não poderemos tomar aquela cidade. E mais, além de perderem o foco, a essência do que Deus mandou que eles fizessem, os caras agora passaram a se ver diminuídos diante daquele povo e disseram o seguinte, em Números capítulo 13, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também o éramos aos olhos deles. Passaram a se ver como gafanhotos, passaram a se ver como fragilizados, passaram a se ver como incapazes e, por conta disso, quem se vê como gafanhotos vai morrer como gafanhotos. Demais. Os caras, inclusive, acharam e falaram, olha, também nós éramos, aos olhos deles, nós éramos. É óbvio que não foram vistos, não foram avistados. Se tivessem sido avistados, eles teriam mortos, porque essa era a pena que os espiões eram tratados. Se um espião era apanhado, o cara era automaticamente morto. Ninguém os viu, nenhum cananeu viu o povo, aqueles espias, mas na cabeça deles, eles não só se achavam pequenos, mas se há uma verdade, é que quando você acha que você é menor do que você é, se achavam como gafanhoto, eles achavam que as pessoas também os viam dessa forma. se você acha, se a sua percepção de si mesmo, se a sua visão que você tem acerca de si mesmo é uma visão de inferioridade, de impossibilidade, eu não posso, eu não consigo, automaticamente você vai transferir isso para as pessoas e você vai achar que as pessoas também te olham dessa forma e te veem assim. Lembre-se de uma coisa, você é aquilo que a Bíblia diz que você é e não aquilo que a sua visão de mundo apresenta para você, você concorda comigo? Você pode repetir isso comigo e diga, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou e não aquilo que as circunstâncias dizem que eu sou. Repare que naquela situação, naquela geração, somente Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. somente Josué e Caleb alcançaram a promessa porque viam e se posicionaram de forma diferente. Enquanto o povo diziam a Terra é boa mas tem gigantes, os caras e daí? Ah, a Terra é boa e tem gigantes mas ele não há problema com os gigantes, não há problema com as cidades fortificadas, ausentou-se deles a segurança, o Senhor é conosco, o Senhor nos dará a terra, Ele nos fará consumir aquele povo como pão. Perceba a diferença da visão desses homens. Josué e Caleb eram diferentes mas tinham exatamente o mesmo Deus. Tinham a mesma promessa e estavam diante do mesmo problema. Era exatamente a mesma situação mas o posicionamento desses homens a maneira o foco que eles colocaram eles não estavam preocupados com quem estava não estavam preocupados com as fortalezas que haviam naquela cidade eles estavam preocupados em fazer aquilo que Deus estava falando. Eles creram na palavra de Deus e eles falaram o Senhor nos dará a terra. Deus nos prometeu Deus nos dará a terra. Está comigo? Diga amém. Esses caras creram além da mera visão nacional perdão esses caras creram além da mera visão natural. foram além enquanto toda aquela geração enquanto aqueles espias se prenderam aquilo que conseguiam ver eles não eles foram além e Deus quer que você vá além amém você precisa crer você foi chamado para crer além da visão você pode repetir isso comigo diga eu fui chamado para crer além da minha visão natural quem crer além da visão nós que fomos chamados para isso sabe que Deus tem um compromisso com ele quem crer além da visão está pegado a materialização de uma promessa quem crer além da visão é convicto que Deus não muda e que se Deus prometeu ele vai cumprir é mas é preciso que eu e você entendamos Paulo fala isso que a nossa briga não é contra carne né mas a gente está envolvido e eu começo falando de Paulo porque a gente está falando aqui de nova aliança esse ensino que você precisa entender existem dois mundos nós estamos nesse mundo físico mas você é um cidadão do reino de Deus portanto é alguém que pertence também simultaneamente a esse mundo físico ao mundo espiritual você foi inserido no corpo de Cristo ao mundo físico ao mundo espiritual e a gente vive em duas realidades diferentes dois mundos diferentes que se contrapõem o mundo natural te apresenta circunstâncias o mundo espiritual te apresenta a promessa de Deus o mundo natural diz que você não vai conseguir e a bíblia diz que tudo é possível o que eu crer o mundo natural diz que você está fragilizado o mundo espiritual vai dizer que você é fortalecido o mundo natural vai dizer que você é um perdedor e a bíblia vai dizer no mundo espiritual que você é mais que vencedor em Cristo Jesus é breus vai dizer para a gente uma coisa bem legal acerca desses mundos ele falou o seguinte pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra diga palavra palavra de Deus assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê opa as coisas visíveis então o cara está falando aqui são criadas a partir das coisas invisíveis ah pastor caramba isso não é coisa antiga aliança não absolutamente por isso que eu comecei falando de Paulo quando ele fala que a nossa briga não é contra sangue não é contra carne mas a gente luta no mundo espiritual e você precisa entender isso você precisa entender que é um mundo que vai além do físico porque se você entende isso você percebe a necessidade de crer além desse mundo de crer além daquilo que você pode ver de crer além da sua visão natural o escritor ele abriu os passos para a gente e a bíblia desde o antigo testamento ela nos apresenta isso há um cara chamado Eliseu um profeta do antigo testamento que a bíblia fala e narra uma história sobre esse homem e ele tinha um ajudante ele tinha um secretário sei lá um moço algumas versões fala que o moço do profeta mas era alguém que andava com Eliseu que servia que estava com ele e a bíblia diz que certo dia esse servo esse secretário esse ajudante do profeta Eliseu ele se depara de repente ao sair de casa de manhã com um exército inimigo o exército da Síria que rodeou toda ali a localidade onde estava Eliseu o profeta Eliseu eles estavam ali para prender Eliseu e o menino vem então profeta Eliseu Eliseu cara tu não sabe que tem um exército lá fora tem uma galera que veio prender a gente nós estamos perdidos e agora e Eliseu não sei se de manhã não sei exatamente o horário tomando um café não sei exatamente onde estava mas ele simplesmente fala cara fica tranquilo não se desespere porque maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele com eles agora eu imagino a cabeça desse cara desse menino cara esse cara profeta agora pirou mesmo a gente está rodeado de um exército inimigo os caras vieram nos prender ele vem agora com essa história de maior são os cristãos com nós caramba eu estou vendo Eliseu eu estou vendo e a minha visão é boa eu não preciso usar óculos eu estou vendo perfeitamente quem está nos rodeando aí Eliseu falou o seguinte pai abre os olhos desse moço para que ele possa enxergar e contemplar aquela proteção que eu estou falando para ele a nossa realidade espiritual e agora o menino vê e olha e percebe que em volta deles em volta de Eliseu em volta lá do moço do profeta havia um exército carruagens de anjos de fogo os guardando eu quero dizer para você que Deus guarda você em toda situação ainda que você ache que você está perdido ainda que você ache que não vai dar para você ainda que você ache que você está sozinho ainda que você se sinta fragilizado eu quero dizer para você que Deus está contigo Deus não te deixa só você não precisa temer você não precisa ter medo creia além da visão creia além daquilo que te pode ver as circunstâncias vão tentar fazer isso conosco as circunstâncias vão te induzir a uma distorção das ideias e entra na graça entra na bênção alcança a promessa vê a materialização daquilo que foi falado por Deus as pessoas que conseguem ver além da visão as pessoas que creem a fé nos permite sair da realidade natural onde estamos presos as circunstâncias e nos leva a dimensão espiritual onde acessamos as realidades da palavra de Deus aquilo que Deus já decretou a meu e a seu respeito então se você é mais que vencedor quantos mais que vencedores digam amém quantos sarados digam amém quantos prósperos digam amém quantos que família abençoada digam amém você vai alcançar isso aqui no mundo espiritual não é no campo natural não é em cima do que você pode ver mas Deus vai te fazer entrar nessa terra prometida o melhor que Deus tem para você é encontrado é extraído do campo desse mundo espiritual pela fé a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus não há condição e nessa manhã eu quero te desafiar a andar pelos olhos da fé conta se não comigo diga eu é isso aí a tirar o foco das circunstâncias contrárias e a colocar o foco na palavra de Deus naquilo que a Bíblia fala e diz a seu respeito diga comigo assim eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso as vezes as circunstâncias tentam nos desanimar tentam mostrar e provar por A mas B que nós não conseguiremos mas você não pode andar pelas circunstâncias como aquela geração de Israelita andou como os espias andaram exceto Josué e Caleb não é o que eu vejo é o que a palavra de Deus diz sobre mim fé é isso eu tenho convicção eu creio eu acredito eu visualizo eu já vejo concretizado materializado porque os meus olhos da fé me levam além da minha possibilidade natural de enxergar eles me levam a um campo de paz um campo de bênção um campo de alcançar as promessas de Deus veja a situação de Abraão a Bíblia diz me ajuda aí meu irmão Abraão falando de Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser pai de muitas nações segundo o que lhe fora dito assim será a tua descendência e sem enfraquecer na fé falando de Abraão embora Abraão levasse em conta a sua idade avançada e o seu corpo adormecido o cara tinha cem anos e tinha uma promessa dele ser pai de uma grande nação sua mulher era estéreo embora Abraão contivesse consciência do problema e eu estou dizendo para você o seguinte você mais uma vez digo não foi chamado para estar alienado ao processo o problema existe o problema está ali a situação de crise está à porta e precisa ser vencida mas eu quero dizer para você que você só vai vencer essa situação de crise se você conseguir ir além se você conseguir enxergar além daquilo que você pode ver no campo material é a fé que te leva a esse lugar lugar de refrigério lugar de descanso é a fé que te leva para aí e a Bíblia diz que Abraão sem enfraquecer na fé embora ele levasse em conta seu corpo adormecido já com cem anos de idade e a idade avançada de Sara ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus diga Abraão não duvidou a pedaço das circunstâncias mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometeu me venha a mente ao coração aquele episódio onde Jesus descia do monte da transfiguração e quando Jesus chega com três de seus discípulos ele encontra com os outros que estavam que não haviam subido ao monte e ele se depara com o pai com o filho havia um pai com o seu filho e esse pai fala para Jesus assim Jesus eu vim aqui pedir ajuda porque eu sei que você é um cara de Deus eu vim aqui porque meu filho está nessa situação se tu pode fazer algo eu vim quero te ajudar porque eu apresentei o meu filho aos seus discípulos e eles disseram que nada podiam fazer senhor se tu podes fazer algo pelo meu filho faz e Jesus olha para aquele homem e fala o seguinte cara quanto tempo teu filho está assim e ele falou é desde criança meu filho vive esse drama e o diabo joga ele no fogo o diabo joga ele na água o diabo veio para roubar matar e destruir você não foi chamado para ser destruído pelo diabo você foi chamado para a vida e para a vida mudante você crê nisso? mas o interessante é que aquele homem chega a Jesus desde pequeno mas senhor se tu podes tem compaixão de nós faça alguma coisa jogando o miquinho para o ombro de Jesus aí Jesus olha para aquele homem e fala assim se podes tudo é possível ao que crer sabe o que Jesus faz? Jesus devolve a responsabilidade eu posso mas tudo é possível ao que crer se você crer a possibilidade está às suas portas tudo é possível ao que crer e o fechamento desse episódio é que aquele jovem foi liberto é que houve libertação que houve vida porque alguém criou e eu quero dizer para você que tudo é possível se você crer independente da situação não há situação não há impossíveis é o nosso Deus ele está aí ele é o cara que faz acontecer com apenas uma palavra ele abre o mar ele manda água manda fogo ele vai fazer o que né ele vai fazer o que for preciso porque ele ama você pastor onde eu entro nessa história você precisa criar ainda a visão você precisa crer que além daquilo que você consegue enxergar há poder de Deus para mudar as circunstâncias na sua vida as promessas já foram feitas o sacrifício já foi pago o preço já foi pago agora você está aqui para tomar posse das promessas mas isso só acontece para aqueles que creem além daquilo que enxergam isso é fé sem fé é impossível agradar sem fé eu não chego a lugar algum mas se você tem fé eu quero dizer para você que tudo é possível se você tem fé você pode ser curado se você tem fé você pode ser liberto se você tem fé você pode ter a sua família restaurada se você tem fé você pode experimentar as promessas de Deus na sua vida a gente tem experimentado isso gente dificuldades lutas circunstâncias adversas todos nós temos Jesus falou isso olha no mundo vocês terão aflições mas tenha um bom ano porque eu venci o mundo quase que dizendo e na minha vitória vocês vão vencer também na minha vitória vocês foram feitos mais que vencedores você recebe isso? é isso aí cara Deus te chamou para vencer e esse é o desafio que eu quero trazer essa noite para você queria mexer com as suas estruturas você pode diga assim eu posso eu não sei o que você pensa em uma coisa assim que está te afligindo vou te dar agora esse momento para você e diga assim eu posso vencer isso ah tá muito você não entendeu diga eu posso vencer isso você pode se ele estiver contigo se você deixar Jesus entrar ele vai transformar a sua tempestade em bênção se você convida Jesus para entrar no seu barco no seu coração e está aberto as suas promessas a sua palavra aquilo que ele falou a seu respeito e conquistou a seu respeito e concretizou a seu respeito você vai chegar lá essa talvez não seja aquela palavra para você sair dando aplausos rindo muito mas eu queria deixar essa reflexão no teu coração pensa nisso essa semana Deus vai te dar uma semana de vitória você crê nisso? se você colocasse em prática na tua vida Deus vai te dar uma semana onde você experimentará o sobrenatural de Deus diga assim eu recebo isso aí você precisa que é parte nossa receber também é preciso precisamos estar abertos a receber o sobrenatural de Deus guarda isso no teu coração e você vai ver como as coisas vão se portar diferentes como as circunstâncias vão se render a palavra de Deus quero orar por você essa manhã a gente pode ficar em pé obrigado por assistir ao canal da nova igreja mas não pare por aqui se inscreva nas nossas redes sociais baixe o nosso aplicativo lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na nova durante a semana e se for possível venha estar conosco em um culto dos nossos domingos eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos as nossas transmissões ao vivo e obrigado por se conectar com a gente Deus te abençoe rica e abundantemente valeu e aí e aí e aí e aí